Bom dia, galerinha! Mais um dia frio na Inglaterra e hoje vocês vão me acompanhar conhecendo aqui o Tickfield Abbey, no interior da Inglaterra. É um castelo que foi fundado por volta de 1200 e de 1200 a 1500 ele foi um monastério. Em 1500, aí o rei Henry VIII adquiriu ele fazendo sua casa. E é famoso demais aqui na região, já recebeu visita da rainha Elizabeth I, do William Shakespeare. Então me acompanha aí, vamos conhecer esse lugar. A área total do castelo é de 2000 hectares. Olha só que construção. Interessante, não é? Porque a gente está falando de uma construção de 800 anos. Então agora sim, vamos entrar. Olha a riqueza de detalhes, olha. Aqui é o portão principal, a entrada principal. Acompanhe aí. Percebe-se que tinha três andares. Vê, aqui é assim, onde tinha as travessas, onde era o primeiro piso. E aqui, onde era o segundo piso. Aqui é uma das salas. Lareira, lareira enorme, outra lareira no outro piso. Agora vamos para outra área. Aqui, olha só como é que eram as torres. Olha, dá para ver aqui na pedra, onde era a escada. Olha, onde era a escada que levava até o alto. Olha só. Olha só. Olha só. Amém. Olha só, ainda aqui é um do salão. Imagina a altura dessas paredes, saber que aqui tinha um telhado, uma cobertura. Olha o tamanho dessa sala. Caminhando por aqui, no chão, essa placa. Mais aqui adiante, consegue ver um poço. Olha só. Aqui de um outro ângulo o castelo. Já do lado de fora, olha só, os detalhes dos arcos nas portas, nas janelas. Lembrando que a gente está falando de um castelo de 800 anos de construção. Olha só. Olha o tamanho dessa sala. Aqui também dá pra ver certinho onde que era o primeiro piso. Segundo piso. Onde era as lareiras. Aqui uma lareira do andar de baixo. Ali outra do andar de cima. E é isso aí galera. Assim vamos encerrando esse vídeo. Eu vou ficar por aqui curtindo mais um pouco esse ambiente, esse lugar lindo. Dá uma olhadinha a vista que o pessoal tinha aqui. Obrigado. E acompanhe os próximos. Tchau.